O Baixo Augusta foi começando a crescer a importância pra mim na medida em que eu fui ficando mais velha e fui querendo começar a sair e aí eu ia pra lugares na Augusta, porque eu precisava de rock e eu ia, sei lá, eu ia sair com meus amigos pra lá, ia também, tipo, sei lá, ia mudar DJ Club, depois do Inferno, na Alts, e esses lugares meio que tinham pra mim esse lance de, cara, tem muita gente aqui que é muito diferente de tudo que tem pra mim lá em Santo André, assim, em Santo André, o ABC tem uma tradição de bandas de rock, baile de rock, mas é uma parada muito mais roots, muito mais suja, uma galera, tipo, sei lá, que tinha banda nos anos 80, manja, e ainda tá no rolê, assim, E lá no Baixo Augusta tinha molecada que, sei lá, que como eu gostava desse tipo de banda e, sei lá, começava a noite às 11 pra voltar às 11 do dia seguinte, pra mim isso era uau, que incrível, assim, era muito... Parecia que eu tava vivendo uma parada que eu sempre tinha visto em filme, assim, e em determinado momento, aconteceu que, sei lá, eu meio que voltei um dia na Augusta, num sábado, e eu me senti estranha, assim, me senti alienígena, Tipo, meu, isso não é mais pra mim, assim, essa galera é muito louca, tipo, olhava na Peixoto Gomídia, a galera, sei lá, se acabando na farinha, assim, e pro outro lado, aquele povo que vinha de não sei de onde, ficou uma vibe meio estranha pra mim, assim, E mesmo assim, o lugar ainda tem um significado, e acabou que eu, hoje, quase dez anos depois, saio mais ou menos na mesma área, porque a Roosevelt ali também faz parte do Baixo Augusta, E, sei lá, o lugar continua tendo esse simbolismo, assim, um lugar que eu conheço bem, sei lá, sei onde eu tô, onde eu vou e tal.